O exercício 5, né? A situação problema 5 diz que o tempo tem minutos necessário para um operário processar certa peça, uma variável aleatória com a seguinte distribuição de probabilidade. Então, ele gasta 2 minutos em 10% das vezes, 3 minutos em 10% das vezes, 4 minutos em 30% das vezes, 5 minutos em 20% das vezes, 6 minutos em 20% das vezes, 7 minutos em 10% das vezes. Pode verificar que essa soma dá um inteiro, 0,2, 0,5, mais 0,5 daqui. Letra A, calcule o tempo médio de processamento dessa peça. Então, o tempo médio é o valor esperado, né? Em função de T dessa peça. O que nós vamos ter aqui, então? Então, 2 vezes 0,1, mais 3 minutos 10% das vezes, 4 minutos 30% das vezes, 5 minutos 20% das vezes, 6 minutos 20% das vezes e 7 minutos 10% das vezes. Então, o tempo esperado de processamento dessas peças vai ser dado pela média, né? Que nós estamos fazendo dessas peças. 2 vezes 0,1, 0,2, mais 0,3, 4 vezes 0,3, 1,2, 5 vezes 0,2, 1 inteiro, 6 vezes 0,2, 1,2, mais 0,7, que é 7 vezes 0,1. Então, o tempo em média esperado é 0,2, 0,2, 0,5, 0,5, 0,5, com 1,2, 1,7, mais 1,2, 2,7, mais 1,2, é 2,7, mais 1,2 aqui, vai dar 3,9. 3,9, mais 0,3, mais 0,7, mais 0,7, é 4,6. Então, em média, ele gasta 4,6 minutos para fazer cada uma dessas peças, né? Vamos tirar a prova aqui, 0,2, 0,3, 0,5, 1,2, é 1,7, 2,7, 3,9. 3,9, com 0,7, 4,6 minutos, então dá certo. Letra B, cada peça processada paga ao operário 2 dólares, presta atenção. Ele ganha, então, para cada peça 2 dólares, ele ganha 2 dólares por cada peça, tá? Mas, se ele processa a peça em menos de 6 minutos, ele ganha 50 centavos por minuto poupado. Então, 50 centavos por minuto poupado. Isso quando ele faz a peça em menos de 6 minutos. Aí, ele dá um exemplo, se ele processa a peça em 4 minutos, ele ganha um bônus de 1 real. De 1 real não, gente, desculpa, de 1 dólar, porque tá em dólar. De 1 dólar, 50 centavos por minuto poupado. Se ele fez a peça em 4 minutos, em relação aos 6, ele poupou 2. 50 centavos de dólar para cada minuto poupado. Então, ele ganhou 1 dólar, mais os 2, então ele ficou aqui com um total de 3 dólares. Que é o que ele ganhou por essa peça. Encontre a distribuição média da quantia ganha por peça. Então, vamos entender esse exercício. Quando ele gasta 2 minutos para fabricar a peça, em relação aos 6 minutos, ele está poupando 4 minutos. 4 de 50, ele vai ganhar 2 dólares de bônus, mais 2 da peça, 4 dólares. Quando ele gasta 3 minutos para fabricar a peça, ele está poupando 3 minutos. 3 de 50, 1,50 dólar, mais 2 reais pela peça, 3,50. Aqui já foi feito. Quando ele gasta 5 minutos, ele poupou apenas 1 minuto. Então, ele ganhou 50 centavos, mais 2, 2,50. E aqui ele ganha 2 dólares, porque não poupou nada. E aqui 2 dólares também. Então, o valor esperado, que é o ganho esperado em acordo com o dinheiro aí agora, eu vou colocar assim, de acordo com o dinheiro que ele vai ganhar, vai ser 4 vezes 0,1, mais 3,50 vezes 0,1, mais 3 vezes 0,30, mais 2,50 vezes 0,2, mais 2 vezes 0,1. Então, o valor esperado, 4 vezes 0,1, 40 centavos, 3,50 vezes 0,1, 35 centavos, 3 vezes 0,3, 0,9, 2,50 vezes 0,2, 0,50, 2 vezes 0,2, 0,40, mais 0,20. Então, o valor ganho médio esperado vai ser 0,04, com 35, 75, com 90, 1,65, com 50, 2,15. 2,15 com 40, vai dar 2,55, com mais 20, vai dar 2,75 dólares. Então, o ganho médio nesse exercício corresponde a 2,75 dólares. Então, o ganho médio, 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 o ganho